Como eu estou trabalhando pela semelhança, eu consigo desenvolver isso também no meu paciente. E aí é interessante observar aqui a diferente atuação da escala LM nas situações de padecimentos ou de adoecimentos agudos e de doenças crônicas ou padecimentos crônicos. Se eu posso, na escala LM, fazer repetição de dose sem gerar possibilidades de descaracterizar a suavidade do tratamento, coisa que é muito fácil de acontecer na repetição de doses, nas escalas centesimais, no estado agudo, como eu estou trabalhando de semelhante para semelhante e os sintomas e sinais no quadro agudo normalmente são muito intensos, eu devo fazer o uso, a tomada do medicamento também de forma intensa. E o que é tomar de forma intensa? Em pequenos intervalos. E aí, no estado agudo, quando eu uso a escala LM, mesmo através da repetição de dose, eu trago uma característica de suavidade para o tratamento e não um processo de agravamento. A pessoa já está ruim, eu vou deixá-la pior? Não, eu vou melhorando progressivamente o quadro do meu paciente que está vivenciando esse estado agudo. Já nos pacientes de doenças crônicas ou até mesmo doenças de longa permanência, através dessa repetição de dose que Hahnemann coloca também no Organon, que nós podemos fazer o uso do medicamento em escala LM todos os dias ou a cada dois dias nas doenças crônicas ou doenças de longa permanência, eu consigo, dia a dia, criar esse despertar dessa essência individual e particular que eu falei anteriormente. Então, é muito, muito interessante a profundidade que nós conseguimos atingir pelo uso dos medicamentos em escala LM. Continuando ainda nos parágrafos, então a gente tem um outro parágrafo bastante interessante...